Olá, pessoas! Um dos grandes sonhos de todo nerd, seja fã de quadrinhos, fã de cinema, fã de qualquer coisa, é ter um espacinho para as suas coisas, né? E depois de muito tempo eu consegui ter o meu espaço nerd, né? Eu não mostro ainda nos vídeos porque ele não está completo, mas você tem uma boa ideia para eu ter um móvel só para os quadrinhos, né? E muita gente pergunta, quando vem aqui em casa, como conseguir todos os quadros, né? No antigo cenário do canal vocês tinham uma noção melhor disso, porque eu mostrava melhor, porque eu gravava diretamente em frente aos quadros, mas eu tenho muitos quadros com capas de quadrinhos. E muita gente pergunta, como eu consigo esses postres para mandar enquadrar e tudo mais? E, cara, é só você ler os quadrinhos, né? Principalmente agora na fase Renascimento e... não sei que diabo de Nova Marvel estão, mas, cara, a Panini toda hora num quadrinho, você acha no meio da revista um pôster. E na minha jornada de conseguir pôsteres e quadros e enfeitar o meu canto, eu procurei muitas vezes na internet como soltar esses pôsteres que vêm no meio das revistas e tudo mais, sem rasgar. E por muito tempo eu ouvi várias dicas, muito nada a ver, tipo, você... você puxar a página, que aí o grampo solta rápido, mas aí você rasga o papel. Tipo, óbvio que o papel vai sair rasgado de uma forma ou de outra, porque tem o buraco do grampo, né, onde ele entra. Mas com o menor dano possível para você poder esconder quando você prende, quando você faz o quadro, né? Eu tenho alguns quadros aqui que você nem percebe o furo. E fui pensando nisso para ajudar vocês a ter o seu cantinho nerd e conseguir, sei lá, e conseguir tirar os pôsteres para enquadrar, ou só para não ter uma coisa atrapalhando a leitura no meio da revista, que eu vou mostrar para vocês agora a minha técnica patenteada de como soltar os pôsteres das revistas, tá? E para fazer isso só para precisar de uma coisa, uma coisa que eu sei que você tem na sua casa. Uma caneta. Tá bom, tá bom. Verdade seja dita, não pode ser qualquer caneta, né? Na verdade, você nem vai precisar da caneta. Você precisa só da tampa. E é bom que seja uma tampa assim, né? Com essa partezinha lisa e com um buraquinho na tampa. O que a maior parte das canetas do Brasil tem esse padrão, né? De tampa ou alguma coisa assim, né? A não ser que você tenha que clicar aqui e não tenha tampa. Mas você dando uma tampa assim, você já consegue, na maior moleza, fazer isso. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua revista. Qualquer uma, sério, né? Qualquer um composto que você queira tirar e tal. E, obviamente, você vai abrir na página da imagem que você quer tirar, né? Bom, aí você se certifica que você não está arrancando nenhum pedaço da história, né? Que é o procedimento padrão. E aí você vai abrir assim a imagem. Tá? Esticar o máximo possível para você ver bem os grampos. Tá? Espero que esteja dando para ver direitinho os grampos. Mas aqui estão eles. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a tampa. Essa parte aqui de trás, né? A mais lisinha. E você vai botar por baixo do grampo. Por quê? Porque os grampos, eles estão presos na revista. Eles nunca ficam assim, né? Eles nunca ficam perfeitamente presos assim na revista. Eles sempre vão ficar mais ou menos... Pera aí, aqui está a luz. Eles vão ficar assim, ó. Entenderam? Pelo menos vão ficar assim. E aí você vai botar a caneta justamente... A tampa da caneta justamente aqui, nessa barriguinha que é formada embaixo do grampo. Geralmente, 90% dos casos, isso acontece na revista. Então você consegue tirar muito facilmente os grampos. Então é só você pegar a parte de trás da tampa, meter nesse buraquinho e girar ele. Que aí o grampo levanta. Depois você faz com o outro lado. Mete nessa barriguinha e vira. E o formato da tampa já ajuda bastante nisso. Porque ele não é liso, né? Porque se fosse liso o grampo ia sambar. Mas como ele é meio curvado assim, então o grampo fica preso no meio e facilita muito. Pronto, agora de novo, ó. Mete aqui no meio. Vira pra fora. Aí você tenta deixar os grampos o mais em pé possível, né? Às vezes não vai conseguir, mas o mais em pé possível. Só pra você conseguir, ó. Puxou. Puxou, sai o... O... O pôster. Depois você... Você vê que a revista tá furada, mas é só você passar assim o dedo que o papel já cobre. E aí fica mascarado direitinho. E... Enrola. E deixa ele guardado um tempo enrolado pra ele perder esse vinco, né? Essa marca. Que aí já nem vai aparecer quando você enquadrar ou quando você faz alguma coisa. Aí você enrola. E deixa guardado assim um tempo, né? Quando o quadrinho é novo, uma semana só já é o bastante pra ele perder esse vinco e ficar lisinho e do jeitinho que você quer. Agora voltando pra revista, né? Agora pra deitar esses grampos você vai usar o buraco da tampa. Você vai meter o grampo no buraco e vai virar ele pro lado. Tá vendo? Ó, tranquilíssimo. E... Aqui está. Sua revista como nova sem o pôster. Aí depois você guarda na sua estante ou bota no plástico, o que você quiser. E você assim tirou o grampo da revista, tirou o pôster e ela tá perfeitamente nova. Então você vê que na realidade é um processo muito simples isso de tirar o pôster da revista e deixar a revista novinho em folha. Não é nenhum lança de cabeça. Se você não rasga o pôster, você não estraga a imagem. E só deixar ele enrolado assim um tempinho, cara, o pôster fica novinho e você consegue enquadrar perfeitamente, né? Vocês estão vendo aí alguns pôsteres que eu já enquadrei. E só em alguns realmente que eu não deixei tanto tempo curvados assim, que eu não deixei tanto tempo enrolado assim, que eles ficam marcados. Mas também, se enrolar no adiantar, é só você, sei lá, pegar uma régua, alguma coisa lisa e passar assim no meio dele que essa mancha, essa marca do vinco sai. Óbvio que se você pegar uma revista velha que, sei lá, com uns anos de idade e tirar o pôster dela, vai demorar muito mais pro vinco sair. E às vezes ele nem sai, né? Se a revista tivesse do bem velha. Mas conforme eu gosto de deixar essas partes separadas, até porque comprando o quadro em que eu compro, você logo vai ter um negócio tipo esse. Isso aqui é uma pasta só de pôster que eu consegui das revistas da DC, Star Wars e, sei lá, uns 5 Homem-Aranha. Então você repara que realmente não é pouca bosta, cara. Olha o tamanho desse bolo aqui de pôster. E eu tento separar por revista, né? Então primeiro tem essa da Detective Comics, que tem essa aqui da número 1, da capa da número 1, que eu acho muito bonita. Tem essa aqui com quase toda a Bat Família, que eu também acho linda. Tem uma do Robin, aí depois vem, sei lá, a Liga da Justiça, Batman e até algumas antigas aqui da época do BVS e tal. Tá tudo aqui. Então você percebe, cara, que a Panini tem um cuidado de escolher imagens legais pra fazer esses pôsteres, pra você poder enquadrar. Você repara aqui, ó, praticamente não tem mais o vínculo aqui. Tá muito suave e essa revista eu comprei, sei lá, no início da semana. E só te deixar ela assim, esticada dentro dessa pasta, ela já fica, ó, perfeitinha. E algumas mais antigas, tipo, sei lá, tem aqui uma do início do Renascimento. Aqui, ó, essa tarliquina. Só dá pra ver nas partes mais escuras porque é tanta coisa. Aí você vai passar uma caneta preta que fica perfeito. Então, esse vídeo não é só pra ensinar você a tirar os quadrinhos, como também é pra agradecer a Panini por ter esse cuidado de sempre que sobra a página botar um pôsterzinho com uma imagem muito legal pra gente, tá? Agradeço muito o meu quarto nerd também. Bom, então eu acho que é isso. Vejo você no próximo vídeo e... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus